O Brasil comemorou 20 anos do reconhecimento da língua brasileira de sinais, Libras, como meio legal de comunicação e expressão. A medida beneficia cerca de 10 milhões e 700 mil pessoas surdas, dessas cerca de 2,3 milhões com deficiência severa. O governo federal, por meio do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tem realizado diversas ações para apoiar e garantir o acesso a direitos a esta comunidade. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.